Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim apresentar mais uma opção de apartamento para vocês, um apartamento 3 quartos nesse edifício aqui, esse é o prédio da Maruja, tá bom? O apartamento fica aqui, só que ele é lateral, né? Nessa rua aqui na Avenida Munirabud, uma das principais de acesso aqui na Praia do Morro, apartamento lateral muito bom, muito amplo, tá bom? Vamos lá conhecer. Esse prédio, só para curiosidade, eles são três blocos, nós vamos no bloco regata, né? Lá é o prédio da Maruja, o bloco caravelas, o bloco fragata e o bloco regata. Esse é o primeiro andar no bloco regata, que é o bloco de frente para essa rua aqui, apartamento de frente para essa rua. Vamos lá conhecer o apartamento, muito bom. Pessoal, chegamos aqui no apartamento, apartamento bem amplo, lateral para o mar, três quartos, tem uma cozinha adaptada para a cozinha americana, né? Vamos ali na varanda. A gente está aqui na quadra do mar, apartamento... O mar é logo aqui, esse aqui de frente é o hotel Quatro Estações, muito bem localizado, de frente para Munirabud. Essa avenida é a Munirabud, né? Essa varanda é bem espaçosa, tem uma mobília aqui. Na sala tem um sofá, esse rack, esse painel aqui, uma mesa ali. Aqui já estamos na cozinha. E daqui em diante, a área de serviço. Você pode reparar, aqui atrás desse armário, é uma porta. O apartamento tem duas entradas, né? Essa seria a entrada de serviço, mas ele tampouco. Coloquei esse armário na frente e não utilizou essa porta. É um primeiro andar, ele tem essa área externa aqui, mas ela é bem, bem fechada, né? No meio do prédio, pode reparar que aqui tem um clarão em cima, ó. No meiozinho do prédio, não tem uma ventilação muito boa nessa área externa. Nesses seus quartos. Aqui nós temos o primeiro quarto de solteiro. Tem essa janela pra essa área externa que a gente acabou de ver. Aqui nós temos o banheiro social bem amplo, ó. Tem uma cama desmontada ali, colocaram ali onde é o box. Aqui a gente já tem o segundo quarto, que é uma suíte com uma baranda. Tem essa cama de casal aqui, o banheiro da suíte. E a varandinha, também de frente pra Munirabuti. Lateral pro mar. E o terceiro quarto. Também quarto de solteiro. Também com a janela de frente, com a Munirabuti. Lateral pro mar. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Tá bom? Isso faz a gente postar vídeos diariamente aí pra você de oportunidade de apartamento. E vamos lá conhecer a vaga de garagem e a área de lazer do prédio. O prédio também tem uma área de lazer, tá bom? Pessoal, aqui é a área de lazer do edifício, né? Aqui são vários blocos. Você pode ver que aqui, ó. Tem uma plaquinha aqui, ó. Edifício Fragata. O nosso apartamento, esse apartamento que a gente tá oferecendo pra vocês, é no edifício Regata. Então não é essa churrasqueira. É esse daqui, ó. Essa é a churrasqueira do bloco, do respectivo bloco, né? Edifício Regata. Tem essa piscinazinha aqui. Na verdade, não é uma piscina, né? É uma fonte. Tá bom? O prédio tem essa área aqui. Tem uma área de... Pra as crianças brincarem ali. Provavelmente, tirar os brinquedos pela questão dessa pandemia. Mas existe essa área comum de lazer aqui. Pro pessoal aproveitar, fazer um churrasquinho, né? Pra quem é morador, comprar um apartamento. Quiser fazer uma... Social, né? Uma confraternização. Tem essa área aqui, esse espacinho com essa infraestrutura pra poder utilizar. Tá bom? Rapaz, né? Qualquer apartamento que tenha uma vaga com vista pro mar não, tá? Olha essa vista aqui. A Beira Amar da Praia do Morro, na melhor região do quiosque 18, 17. Vamos lá apresentar a vaga. A gente tá no G2 aqui da garagem, né? No segundo pavimento, bem alto. Vou mostrar a rampa de acesso aqui do G2, né? Uma rampa boa, um padrão bom da NBR já. Um prédio não é tão antigo assim. Tá bom? A rampa é essa daqui. Uma rampa tranquila de o carro subir, né? E a vaga, você pega por aqui, você vai fazer esse contorno. Aqui é o elevador. A vaga é essa daqui, ó. Do lado desse Onix, todo lado até esse pilar aqui. Vagas do 103R, o apartamento. Essa é a vaga de garagem, tá bom?